Música Chegou a hora Olá Marina, tudo bem? Queria primeiro te agradecer pela sua presença aqui no programa Arabesco E eu queria que você começasse falando sobre um pouquinho da sua origem Da onde sua família é, por favor Eu quero agradecer o convite E eu sou brasileira, eu nasci em Natal no Nordeste do Brasil No estado do Rio Grande do Norte E o meu pai é palestino e minha mãe brasileira Então eu sou uma mistura de brasileira com árabe Meu pai nasceu em Bethlehem e foi criado lá até os 13 anos de idade E depois veio para o Brasil, onde primeiro ele foi morar em Recife Parte da família foi para o Chile, uma outra parte veio para o Brasil E hoje eu tenho família espalhada por vários lugares do mundo A família toda E então meu pai é palestino Você visitou algum país árabe? O que você achou dessa experiência? Já, eu já fui na Palestina Inclusive conheci uma parte da família que mora lá Vi a casa que meu pai morou A igreja onde ele foi batizada Conheci um pouco E também passei pela Jordânia Passei um pouquinho no Egito E foi só E depois uma outra oportunidade Eu voltei à Jordânia Que o meu irmão foi estudar árabe Então ele passou alguns meses estudando lá na Jordânia Numa escola E eu fui lá deixar meu irmãozinho E aí foi uma segunda visita E pretendo voltar, com certeza E teve algum fato na Palestina Que você não gostou devido a todos os problemas? Com certeza Eu era a primeira vez quando eu fui Eu tinha 12 anos de idade Quando eu fui mais ou menos Acho que é isso mesmo Espero que eu esteja certa E eu me lembro de algumas coisas Que eu fiquei triste De ver aquela situação Mas me lembro também Gosto mais de me lembrar das coisas boas Que eu vi Da felicidade da família Com a nossa presença lá A comida maravilhosa na mesa A música tocando As pessoas felizes pela presença da gente As festas que eu fui As joias A beleza da mulher árabe A maquiagem que eu adoro Cabelo, tudo lindo Eu prefiro me lembrar de coisas boas Mas algumas coisas tristes com certeza Aconteceram Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou Os clipes nos rádios musicais Você tem a preocupação de ter uma influência da cultura árabe Seja nos instrumentos, nos clipes, com a dança, com as roupas Estou lançando meu primeiro trabalho agora E nesse disco é um disco pop Onde eu misturo várias influências de músicas que eu gosto E dentre esses estilos que eu sempre ouvi Desde criança Está o estilo da música árabe Que eu não podia deixar de fora Então foi uma homenagem que eu fiz A nossa cultura Na música Mulheres Gostam Que o arranjo Apesar de ser uma música brasileira O arranjo é bem árabe E foi o meu primeiro videoclipe Eu fiz questão de gravar o meu primeiro videoclipe Dessa música Porque eu queria dançar um pouco Da dança do ventre Que dança sempre fez parte da minha vida Desde criança Inclusive eu comecei a gostar de música Por causa da dança E a dança árabe eu acho linda Eu adoro aquela coisa toda E a música Mulheres Gostam Tem um pouco desse lado E no meu show também Em outros momentos Eu uso esse lado E quero continuar Colocando a música árabe nos meus trabalhos Mulheres Gostam de Flores Mulheres Gostam de Shampoo Mulheres Gostam de Espelho Mulheres Gostam de Corpo Mulheres Gostam de Homens Mulheres Gostam de Gastar Mulheres Gostam o Tempo Não Gostam de Ver o Tempo Passar Algumas Gostam de Mulheres Algumas Choram Demais Mulheres Amam os Filhos Mulheres Amam os Pais Que participações você teve Nos filmes Nas novelas Os prêmios que você ganhou Conta o Porto Brasil É, novela A primeira participação Foi na novela O Clone Uma novela que falava Do mundo árabe Que mostrava a nossa cultura Pro mundo inteiro Porque a novela Passou aqui no Brasil Mas foi vendida Pro mundo inteiro E passou em vários países Eu tenho certeza Que muita gente viu Foi um grande sucesso Da Rede Globo Então na novela O Clone Eu cantei uma música E foi uma participação Na penúltima semana da novela Eu fui convidada pela autora Da novela Glória Pérez Pra cantar em árabe Porque eu tenho os traços árabes E as pessoas acharam Interessante que eu participasse Eu cantei e dancei Uma música árabe E foi a única vez Que eu tive a oportunidade De cantar uma música em árabe Pretendo ainda cantar Mas infelizmente Eu não falo a língua Não devo aprender Mas ainda tenho muita vontade De aprender Com certeza Então essa foi a primeira novela Foi o Clone E depois teve a novela América Que foi o ano passado Que aconteceu no ano passado Que eu tive a sorte De ter uma música minha Do meu primeiro CD Na novela Que foi o tema principal Da novela América Que também foi um grande sucesso No país inteiro E eu fiz uma participação No último capítulo da novela Quer dizer O capítulo Um dos mais importantes O fechamento da novela Eu cantei Inclusive aquele capítulo Reprisa O Brasil inteiro viu E muitas pessoas vão ver Porque essa novela também Vai pra vários países do mundo Então foram essas duas novelas E aí tem mais uma Você quer saber de filme também? Filmes Vamos lá Filmes Uma outra coisa Eu já cantei Em alguns filmes Um deles se chama A Fronteira Que foi lançado Nos Estados Unidos Cantei no filme Didi O Cupido Trapalhão Uma comédia infantil Com Renato Aragão Uma música também E agora no filme Se eu fosse você Que está nos cinemas Aqui no Brasil Esse filme Já bateu Vários recordes aí Pelo tempo Que está no cinema Já mais de 3 milhões De pessoas assistiram ao filme E tem duas músicas No meu disco Nesse filme Uma delas é Mulheres Gostam Essa é meio árabe E uma outra Se chama Hipnotizar Você Que é uma composição minha Que eu também sou compositora Então nesses filmes E ainda tem mais um Filme, filme, novela Você viu que está Bastante É Eu estou bem feliz com isso Tem um filme Que se chama Segurança Nacional Que vai ser lançado No final desse ano Aqui no Brasil Se Deus quiser E eu vou fazer uma participação Mais uma vez Cantando E além disso Estou compondo Algumas músicas Para a trilha do filme Então já Várias participações Em filmes e novelas E as coisas que você me diz Me levam além Oh, 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 oh